A informação chegou até a central da Polícia Militar através do Conselho Tutelar de Humarama. Segundo a conselheira que acompanhava o caso, uma menina de 12 anos estava sendo ameaçada com uma arma de fogo no distrito de Serra dos Dourados pelo pai. Ela estava passando as férias em sua casa e ele não estava concordando com a sua volta para a residência da mãe. Uma equipe da Polícia Militar acompanhou bem de perto esta história. A polícia foi pedindo um apoio do Conselho Tutelar para uma situação em que seria retirada uma criança de uma residência, porque o pai dela estava ameaçando ela com arma de fogo e a PM deslocou lá somente para dar esse apoio para o Conselho Tutelar em Serra dos Dourados. Porém, chegando lá à próxima residência, foi visualizado um indivíduo jogando uma mochila para dentro de um mato, de um matagal, e foi feita a abordagem desse indivíduo pela atitude suspeita que ele tinha apresentado. Em buscas pela mala, foram encontradas duas armas de fogo, uma calibre .32 e uma calibre .22. O indivíduo, a princípio, não tem relação com a situação anterior do Conselho Tutelar, porém foi a situação que a PM encontrou lá no local. O suspeito foi abordado e recebeu voz de prisão. Ele alegou para os policiais que terem encontrado a bolsa próximo de sua residência e, acreditando ser lixo, estava jogando no terreno vazio. O armamento apreendido não estava carregado e foram encaminhados para a delegacia. O pai, que era suspeito de ameaçar a filha, não foi encontrado. Mesmo assim, a polícia acompanhou a mãe da menina para pegar os pertences dela no imóvel do pai. Foi dado voz de prisão ao indivíduo que arremessou a mochila ali, pelo porte legal das duas armas de fogo, trazido aqui até a delegacia de Humoarama. E a ocorrência inicial do apoio ao Conselho Tutelar foi cumprida com sucesso. A criança foi retirada lá da residência. Agora ele chegou a dizer alguma coisa aí? O que aconteceu? Por que estava de posse dessa arma? Você estava jogando fora? Não, ele relatou à polícia que achou que era lixo, que não sabia o que tinha dentro. Ele tentou desconversar ali. Já possui antecedentes? É checado depois pela polícia civil? Ele tem algumas passagens sim, mas pelo crime de posse de arma de fogo ainda não.